Estamos em casa, Chet, estamos em casa. Olha lá, ai que saudade, Cid! Eu quero saber o seguinte. Quem aqui olhou pro relógio quando deu 9 e 2? Olha lá, todos os dias, Cid. Eu tô sempre de olho. Olha lá, olha lá, 9 e 3, se não tem live já era, é, né? Eu fui falsa, eu esqueci. Antes, antes de mais nada, deixa eu ver aqui o nosso Discord, vamos rele... Deixa eu ver aqui. Opa, peraí, ó, temos na aba montagens, montagem de quando eu tava na Dinamarca. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui, peraí, deixa eu ver. É isso, eu vi uma bolha aqui, ó. Quero saber qual que é dessa bolha. Tá. Chegou a hora de conhecer mais um participante de a bolha. Roda o VT. Eu não tô na bolha. Adoro beijo na boca. Não sei assoviar, não cabe estrela cadente, não foi de plantas. Digito com só o dedo. E adoro beijo na boca. Eu não vou falar que eu nunca me inscrevi, porque eu me inscrevi. Mas eu não fui aceito na bolha. Esse vídeo não é real. Quero deixar bem claro que esse vídeo não é real. Só lembrando que a bolha, não sei se você sabe, mas tem um participante que só entrou porque você reagiu ao reality, né? Você sabe? O cara do chat deu da bolha. Quem? O cara do chat? Sim. Deu da bolha? Sim. Quem que é esse cara? Vou ver o nome dele aqui certinho. Tá, do participante? É. Não, nem fuder, não é mentira, senhor. Ah, ô, Nath, tá mandando um clipe aqui, ô, Cep. Boa, eu acho que é isso aí. Você lembra quando você fez? Deixa eu ver, peraí. Esse doido! Tipo assim, a primeira vez que você viu, assim, caramba, tem um reality, assim, que o Vitor Hugo tá fazendo. Sim, foi assim, eu tinha visto alguma coisa ou outra ventilando no Twitter, né? E aí um dia eu tava assistindo uma live do Cid, do Salvo, na Twitch, e aí ele falou que o Vitor Hugo tinha aberto mais umas vagas aí pra galera se inscrever, né? Aí eu falei, mas quer saber? Eu não tô fazendo nada, eu já tinha visto que o formato era home office, vamos chamar assim, né? Home office de reality. Não ia ter que fazer nada, nem nada. Eu falei, ah, vou me inscrever, vamos ver qual é que é. Eu achei que eu ia dar nada, né? Falei, ah, não vou me chamar. Tinha que mandar um vídeo de um ou dois minutos ali, porque que eu devia participar. Cara, eu mandei um vídeo... Cara, esse cara tá batendo boca com um fortão lá, Sep. Eu sei que ele tá polêmico aí, eu não sei se ele é do bem, se ele é do mal, mas ele é polêmico no programa. É, ele bate boca lá com os caras. Eu vi algum clipe dele batendo boca aí, ó. Um mó tosco, sem camiseta, assim, tipo, todo podre. E aí, dois dias depois, me chamaram pra uma seletiva, né? E aí fiz a seletiva, passei. Mas eu vou ser muito sincero com vocês. Tipo, eu não sei que caralhos eu tô fazendo aqui. Ninguém sabe, ninguém sabe. Ninguém sabe. E pra defender o rapaz aqui, ele não era careca. Miau! Ele não era careca. Ele cortou o cabelo por causa do programa. Uma prova no programa, ele cortou o cabelo, porque ele é um cara dedicado ao programa. Vamos deixar bem claro aqui, tá? É, e hoje eu abri aqui, né? Abri a live aqui, pra trocar uma ideia com vocês. Queria saber aí, né? Trocar uma ideia. Miau! Queria... Queria conversar. Queria conversar com o chat. Aqui, ó. Nem todo mundo viu as coisas que aconteceram, né? Olha eu aqui descendo do tobogã. Que eu tô indo. Minha nossa... Caralho, é rápido! Distorceram a minha voz, cara. Não, 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 não. Ah, só que a vontade. Só que distorceram a minha voz. Quem tava ao vivo, pode aparecer aqui e falar, eu estava ao vivo e a voz dele não era assim. Ó, mandaram o clipe ao vivo aqui, ó. Mandaram o clipe sem edição. Obrigado, Bronze. Sempre fortalecendo. Olha aí. Eu posso fazer isso? Vamos ver. Sem palhaçada agora. Nem fudendo que eu tô indo. Minha nossa... Caralho, é rápido! Para mim, a defesa tava muito rápido, cara. Tava muito mais rápido do que eu imaginava. E minha bunda ficou tremelicando. Ah, não, não, não. Ficou... Ó, mas ó como é que tava o clima. Ó como tava o clima na Dinamarca. Caralho, eu falo dinamarquês muito bem. Eu acho que eu tô possuído, velho. Caralho, fica legal, né? Porra, mano, ó. Daqui a pouco eu tô fazendo live multilingua. Olha aí, sério. IRL multilingua. O que é isso aqui? Ah, durante a viagem fizeram uma música pra mim. Vamos ver. Cada novo destino Cala diferente Mas nada dói mais do que vida Da consciência Pessoas que machucam Cada novo destino Um calote diferente Mas nada dói mais do que A atividade da consciência Que consciência? Viaja sem rumo, sem objetivo, nem direção O mundo é sua tela Seus vídeos é expressão Expressão? Um homem caloteiro Que se esconde da responsabilidade Não me escondo, não Mas a música Delegou-a com sinceridade De vida Viajante Coração desamparado Navegando na... Porra, corta no refrão, cara! Ah, tá de sacanagem Cortou no refrão? Pô, aí eu fiquei triste Tava adorando, vô Tava gostando Tava gostando Ué Pô, eu tava viajando Era isso que vocês tavam fazendo aqui no Discord, mano? Cipidoso Careca astuto Na tweet Ele brilha o nosso tributo Mas cuidado com o caloteiro chá No mundo digital é o rato Simpate Simpate Ciposo O sua calvice brilhante Desperta risadas É o verdadeiro amante Mas no meio da galera Sujo Aparece Caloteiro chá Sem coração Inscrição do BBB25 Será em duplas Nem fudendo Maju Oi Topa Claro que não Tá maluco? É em dupla Não Você não toparia comigo Com o Big Brother? Imagina Você tá louco Eu vou com o meu pai Vai não Lógico que não Mas nunca Mas nunca Ah, peraí E aí? Ah, isso aqui foi na Bélgica Isso aqui foi um mini Europa Da Bélgica Mercado de queijo? Ah, que bacana Olha, toca a campainha Essa camisa Essa camisa Cidcidoso Muitétrico Desde a viagem do México Virou um meme forte aqui da live, né? O Muitétrico Ah, mano Que que é isso, cara? E para finalizar o meu dia Nada melhor Que uma táxi Cês tá dando Ao lado do meu gato Bora relação Pior é que não é a montagem Mudaram só a cara do Noia Só Já viu me perdendo alguma vez? Inclusive eu quero falar aqui Com a galera do canal de cortes, hein? O pessoal do canal de cortes Fez um vídeo que era O Cid nunca se perdeu Apenas está perdido Era um título meio ofensivo, assim Quero dizer que estou revoltado Com a moderação aí do canal de cortes Que tá usando títulos Pra me atingir pessoalmente Aproveitando também Que eu tô aqui na viagem Não consigo acessar muito o YouTube, né? Então, por favor, vamos Agir com mais respeito aí Olha lá Opa Ah, agora sim Agora sim Pensou estar perdido? Pensei, pensei Jamais Obrigado Muito grande o título, né? Se perdeu sim Ah, tá bom Tá bom E eu vi a palhaçadinha que você fez aí No vídeo da Sérvia também Viu, Pão de Mel Acho que foi você, né? Com a mina O campo minado lá Eu vi que você fez Ih, rapaz Mais uma música? Acabou com o casamento De volta, Mephisto Ah, não sei Não sei se eu gostei muito Dessa música não Gimenez Não sei Acho que a inteligência artificial Tá indo longe demais, né? Ah, aqui Levi Levi Aqui, a gente da Suíça Levi que filmou isso aqui, ó Bolsonaro quer comer meu cu Que doideira O Círio achou um cartaz sobre ele Durante a viagem Não, não é nada disso Era uma loja Que tinha um cartaz De um assaltante Uma mulher que roubou as coisas lá Não era minha cara, mano Não era minha cara Não era minha cara Opa Opa Olha aqui, cara Ah, isso aqui Aquelas bombas do campo minado Ó, na Sérvia Aqui tá dizendo, ó Não toque esse perigo Perigo de explosão Ah, duvido Ah, peraí Uma pergunta Tem clipe Deu batendo boca Com aquele cara Na Suíça Alguém clipou? Eu não assisti isso até hoje Eu fiquei batendo boca Com um cara na Suíça Eu nem sabia que língua Ele tava falando E eu fiquei Bibibibobobó Só pela diversão Ó, mandaram 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 Tem um lixinho Licença Biólogo Biólogo passando Biólogo passando Ah, aqui, ó Voltou a musiquinha A musiquinha voltou Que legal Ah, que foi O que você passa? Ah, eu Não tem problema Ah, você vê o problema Qual é o problema? Vú Por quê? Vú, passei um segundo só Por um segundo Uma analisada Piano, piano Ah, você que sai Não tá reclamando comigo Por uma coisa que eu não fiz Você tá xingando Por uma coisa que eu não fiz Pronto, já bati boca na Suíça Olha que legal Eu não faço ideia Do que esse cara tava falando Eu não faço ideia Como é que Mas ele tava me entendendo E eu tava entendendo ele Isso que é importante, né Os dois tavam se entendendo Ali na briga Ah, focou o seu problema Meu problema é você Ah, eu só passei um segundo E pá Mas a gente se entendeu Batemos boca E saímos limpos Tudo tranquilo E descarregamos Sem mágoas É isso que importa Chamando todos os corno Chamando todos os corno Chamando todos os corno Se inscreva no canal E descarregamos Se inscreva no canal Obrigado.